Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Para quem não está a acompanhar, esta é a casa que nós estamos a fazer. O meu patrão já começou a projetar as paredes que nós vamos fazer hoje. Esta é a parte de cima que dá acesso aos quartos. No vídeo passado, nós projetamos uma parte da escada. E hoje viemos ultimar aqui a parte de cima, que dá acesso aos quartos. Sem mais demoras, pessoal, bora para o trabalho. Vou começar por espalhar a massa com a régua e tapando os buracos com a colher. Acompanhem, pessoal, o meu trabalho. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscreverem e ativar o sininho para receber as notificações dos meus vídeos. Só para fortificar aí o canal, pessoal. E aí E aí E aí E aí Enquanto o meu colega vai apertando a parede, eu vou acertando os caminhos de cima para quando for entrar o teto falso. Lá em cima está bem reto. E aqui, para quem não sabe, aqui é o canto da parede. Nós utilizamos esta ferramenta, que é para cortar as massas dos cantos da parede, do chão e do teto também. Agora vamos colocar a régua, vamos empurrar ela para cima e para baixo para ver onde está marcar. Onde ela marcou é onde temos que tirar com a araña. Não tive como filmar o afagamento por causa do tempo, mas aí está, pessoal, o resultado do trabalho. Espero que teniam gostado até o próximo episódio.